Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Tânia Islas. Eu vim tirar algumas dúvidas sobre um vídeo que eu fiz esses dias e tiveram muitas perguntas a respeito. Eu fiz essa parte de baixo aqui, dessa caixa, olha, eu fiz com essas tinta spray do Tim Holtz. Essas tintas são umas tintas spray importadas. Ela tem óxido, ela tem tinta normal, né, com abertura normal, ela tem com metalizada. Então, mas ela, ela é bem fininha, ela abre e ela até cria efeito com ela mesma. Uns lugares fica mais claro, outros lugares ficam mais escuro. As óxido, elas mudam o tom quando a gente faz, elas ficam mais, assim, oxidada mesmo. Então, muita gente perguntou se pode usar este tipo de tinta spray. Não, gente, pra ficar esse efeito, não dá pra você usar essa daqui. Qual que é a diferença das duas? Essa daqui, ela tem transparência, né? E essa não, essa é uma tinta de cobertura. Isso aqui é tinta pra você usar. É imóvel, pintar pneu, fogão, geladeira. Todas elas existem próprias pra cada superfície, entendeu? Então, quando você borrifar isso daqui, ela não vai te dar um efeito. Ela vai cobrir, ela vai ficar pintada. Se você quer que ela fique pintada, você pode usar essa daqui. É até melhor do que você usar uma tinta base d'água. Porque a tinta base d'água, ela vai desmanchar o efeito do papel, tá vendo? Conforme você vai pintando, ela vai desmanchando o efeito do papel. Você pode selar ela com uma goma laca, se você for pôr tinta base de água. Passa a goma laca em color, depois você vem com a tinta. Só que vai ser cobertura, entendeu? Não vai ser um trabalho com efeito como esse aqui, ó. Olha, eu passei dois tons, né, ó. E ele fica com efeito. De perto, eu tenho uma outra visão. Mas dá aqui pra vocês verem que ela abre, ela fica diferente. Tá vendo? Então, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Mas eu precisava de fazer esse vídeo. Porque foram muitas perguntas a respeito disso, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até mais! E aí E aí